Olá, me chamo Selonara Santos, sou estudante de Serviço Social da UFRB e integrante do grupo de pesquisa Desafios Contemporâneos da Política Social nos Municípios de Território de Identidade do Recôncavo da Bahia, Decifrando a Proteção Social. É um prazer poder contribuir nesse momento de troca de conhecimento científico Nesse sétimo Recôncitec, intitulado Viva a Ciência. É a primeira vez que eu estou participando e para mim é muito gratificante Somente nesse momento difícil de pandemia do Covid-19, que desafia nós também, quanto comunidade acadêmica, a resistir os retrocessos das políticas públicas. Também desafia nós também como pesquisadores, fazendo nossos estudos apenas com estudos bibliográficos. E o plano de pesquisa em questão é sobre a Política de Assistência e o Controle Social, desafio contemporâneo nos Municípios do Recôncavo da Bahia. Tendo como co-autores a Raíssa Cruz da UFRB e o orientador Fabrício Andrade. Estudar a Política de Assistência e a Efetividade do Controle Social é muito importante e necessário. O serviço social está inserido dentro da Política de Seguridade Social. E através da Constituição Federal de 1988, busca atender as pessoas em vulnerabilidade, pessoas em situação de pobreza. Porque essas pessoas foram condicionadas a viver assim por conta do avanço do neoliberalismo na sociedade. E com a efetivação do controle social, é importante para impedir o retrocesso que já vem ocorrendo desde o ano de 2016 na sociedade. Então, o serviço social, ele busca atender as pessoas a partir de programas, serviços, benefícios. Há exemplos do programa Bolsa Família e o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Quando analisamos os municípios, recebemos do território de identidade os 19 municípios que, a partir de um diagnóstico socioterritorial, podemos perceber o índice de pobreza da região. E das pessoas também que acessam o Sistema Único de Assistência Social. O Lópus de Análise da Pesquisa são os instrumentos de gestão dos SUAS. Há exemplos dos conselhos municipais, os planos municipais, dentre outros. Também a efetividade da política de assistência social dentro dos municípios de pequeno poste 1 e 2. Também temos a política que está presente nos SUAS, que se aproxima mais das pessoas, dos indivíduos. A política de social básica, que se aproxima, que busca da autonomia aos usuários dentro da sua localidade. E esse é o nosso plano de estudo. Então, o controle social serve basicamente para analisar também a qualidade de gestão dos serviços, dos benefícios e projetos sociais. Obrigada. Obrigada. Obrigado.